Senhoras, eu liguei as câmeras muito cedo Tá mais pra frente ali o lugar que a gente tem que passar Que é o lugar mais bonito, que é a montanha maravilhosa Antes, a gente já vai parar ali num lugar pra fazer nosso break Porque senão tem que fazer o break de 30 minutos Lá em cima, lá em cima da montanha Eisenhower Que vocês já sabem quem mora lá Como eu falei Então, vamos parar aqui Vou fazer nosso break de 30 minutos E depois sim, eu vou ligar a câmera pra poder mostrar pra vocês A beleza da estrada Bora senhores! Ah, estamos ali, não estamos ali mais não Foi lá pra trás Acabamos de comer aqui Uma besteira aqui no posto Tá faltando umas 5 horas de viagem só Que vai dar exatamente o tempo que a gente precisa pra atravessar a montanha Subir a montanha, descer a montanha, acabou as horas Uma hora depois de Denver, no Colorado Vamos acabar as nossas horas Então, quando você olha no mapa, não tem isso aqui não Pô, se tiafa! É isso aí, tiafa! Vamos embora! Quando chegar mais na frente ali, eu ligo vocês de novo Vamos tentar fazer aquele danado, aquele vídeo gigante que eu falei pra vocês Só que eu já olhei aqui no mapa Se for colocar, pra poder mostrar tudo, exatamente como tem que ser São 3 horas pra atravessar Então, realmente, não tem como É, mas tinha não tem medo de matar a burra, não Realmente, não tem como ficar mostrando tudo, senhores Porque senão vai ser um vídeo gigante Ninguém vai assistir Vai lá aquele negócio, ninguém vai assistir Damarina tá cansada Faz vontade pra casa Ela falou assim, não sei como é que você aguenta Porque eu já tô cansada E essa é a sua vida Então, senhores É gostoso ir pra estrada, é gostoso viajar Mas tem hora Me dá vontade de parar E quando a gente para em casa É muito melhor do que parar na estrada Mesmo que a gente tá aqui num lugar lindo desse aqui E aí, vamos embora They cut my chips in the mill I fell behind on my bills And when you late, they try to charge you more money They were riding my back So I just cut them a check Then the bank charged me a low-balance fee Yeah, it ain't cheapy and poor Yeah, it ain't cheapy and poor No, it ain't cheapy and poor Yeah, it ain't cheapy and poor I walk hard with my bed And they take it away And they wonder why the hell I'm so poor No, it碰不到 No sono, no banco No cansaço No sono, no房 Então tá todo mundo muito lindo, muito escolhido Ninguém nunca reclamou de cansaço Todo mundo em preto Desse jeito Ou então sou eu que sou fraquinha Nossa, ele é bonito ali, irmão, aquelas casas ali parecendo o estilo de suriço Legal, né? Bonito Quer dizer, vale a pena o cansaço pra ver uma coisa dessa? Três e quantos? Três e quantos? Três e quantos Já estamos a caminho de casa, senhores Mamacita Teremos que chegar em casa daqui até o final de semana que vem Mais alguns dias Não, vamos ficar fazendo o mesmo Até o final de semana não Não, Melanie tá chegando em casa, né? Melanie vai vir de avião da Flórida pra casa Não vou ter que ir lá buscar ela na Flórida mais Porque... O que acontece é o seguinte Às vezes que você poder ir pra Flórida Você tem que ir pra Flórida Você acaba pegando uma carga mais barata Só porque você tem que ir pra lá Não vale a pena E eu pagar a passagem de avião dela pra limpar pra casa E a gente poder ir pro lugar que tá dando mais dinheiro Esse é o pensamento do momento Mivete 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 Quanto é que tá pagando essa carga, Mivete 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 Não é sempre que acha isso não, mas nós achamos. E é uma carga da Amazônia. Você tinha? Carga da Amazônia. Com a nossa carreta. Mas é carga da Amazônia. Vamos passar no túnel de agorinha, senhores. Eu não sei se é o túnel mais bonito que tem nessa região aqui. Vou ser o próximo, depois tem mais um. E depois tem o último que é o Eisenhower. Diz que tem uma viagem que dá pra pegar um trem lá na Califórnia. E bater lá em Nova York. Diz que é uma viagem muito maravilhosa de fazer. Só nunca pesquisei. Quanto dia é? Quantos dias leva pra chegar? Mas deve ser interessante. Né, amor? Quer fazer um dia? Quanto. Quer demorar cinco dias pra chegar lá? Quanto. Quanto. Quanto no trem. É, no trem. Vai, como você leva seu banheiro ali? Quanto no quarto lá? Não, lá tem, né? Ah, se vai, eu vou do quarto. Um quarto ou trem. E aí você vai lá e vai pra onde ela? Eu vou pela janela. Vixe, vai. Então a gente dá um de rito, né? Pra pegar esse café de banheiro. Ó, que bonitinho aí pra cima, pô. Os casinhos aí pra cima. É? O Lá de Jinho. Tipo Brasil, né? Não. Parece. Pela região da Lá de Jinho. A gente pede e o Tchó-Tchó. Daqui a pouco, senhores, o túnel! Agora aqui já tá fazendo bem melhor as rochas. É. Esse coelhinho queimando aqui do lado direito fica bonito pra caramba quando a gente passa aqui. Bem bonito. Beleza! Toda vez que me perfumar um túnel ou alguma coisa assim, eu tô de cara, né? Quando eu ligar a câmera, não dá tempo. A gente tá chegando assim, e vai comigo assim. Aí... Tudo deu. Aí... A gente tava passando por um. É. Eu falei, ela tem que trabalhar de lá agora. Pode ir lá. Atravessou o Rio de Janeiro em que hora que foi? Tá, tá, tá. Eu acho que tem as pessoas ali que... Ele já pegou um ponto baixo. Um faquinho aí pra poder... Descer o corvo. É. Não sei de onde que vem esse rio não, mas... Acho que é a nascente dele. É. Vai te chamar. É. 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 Eu tô vendo as ondinhas ali, amor. Não, então entra pra lá. Tipo que não? As ondinhas pra cá, como é que vai pra cá, como é que vai pra cá? Claro que não. Não senhora. Você não viu o cara descendo um raft, ali na boia? E se ele estiver andando ali contra a maré? Quem estiver andando... Não. Olha pra você ver. Vê pra essa sessão pra você ver. Ele tá descendo pra lá. aqui o rio desce bom acima vocês estão vendo aí também? olha lá as rodinhas lá vê quando estou falando besteira viu? deu pra vir agora? noice, ordnance and force parece que está limpo, que está mais alto aqui assim, o dívidos está alto é sei, sei isso é moraduras mesmo ali arv 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 nossa senhora não tem nada aqui né? acho que vocês vão para escalar a montanha é alguém sente nossa, isso é bonito vamos ver aqui você vê que é um garejo mais pobre né? é mais simples é comparação com os lugares é aqui 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 é a cidadezinha de não sei vê se você gosta também silks não Glenwood 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 olha os barquinhos ali barquinhos de boia né? os rachos desce ali, Ropeu, as ladeirinhas qualquer não faz não é parque não, parece é qualquer homem faz é aí contigo no lado de lá liga pra mulher e fala vem buscar ai ai é é é aventura não nem vai levar o telefone né? não 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 sei como vai levar as capinhas né? i guess é 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 e o tunel vai estar bem ali é é é isso aqui você deve ver mais e mais gente no ver é é é é montanha pra esquiar óbvio pra poder esquiar depois é desliguei a câmera sem querer, que liguei de novo agora é é é aqui deve ser uma cidade mais do inverno que deve ter um turismo inverneira é alvorada arco cuidado na verdade esse rio sim também não é só no verão né? no inverno não pode descer esse não, será? não no gelado pois é olha o que é isso ai dentro ai ó esse centinho ai o que? isso ai? é é é é um lago é um parquinho de piscina é é parquizinho aquático parquizinho aquático a população com piscina piscina i know what i know what i know what e logo ali na frente é o tunel vapor caves ah, deve ter coisas de turismo aqui de... ah tem tem as montvergas montando tem gente com caiap tem as porvas tudo velado É um ciclo limpo, né? Não tem sujeira. Olha lá o torneio de gente ali. Tem até um com baby. Tem com baby? Tem o pessoal com bebê. Olha lá onde entra o... Ah, então eu falei errado. O túnel é do trem só. Será que é o túnel do trem só? É, eu li aqui no Google achando que era pra nós. Vai pro trem. Ah, não, é pra nós também. Vamos passar aí agora. Vamos lá pra nós. Olha lá o trem pra nós. Eu acho o tanto de gente que tá correndo o rio aqui. Quando a esquina do rio tem... Era uma paradinha ali pra descansar os braços. Como é que faz pra voltar aí? Liga pra mulher. Eu acho que agora que não vai se ficar bonito. Pelo que eu me lembro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Gente, meu. O quê? Ficando aí na água. Não é um gato de gato não. São várias pessoas. Tem umas alas de comida ali. Tipo, alas de biquinim, sabe? Aham. Que engraçado é que hoje é sexta-feira, né? Tá chegando, né? É bem final de semana. Mas hoje já começa o final de semana. Pra quem pode? Maranhão. Só que nós que não pode. É. Uma coisa que eu achei interessante. Falando em Las Vegas lá. Falando no meio de semana, um tanto de gente ali, né? Nossa, eu acho que fica quente ali. Eu não foco. Perfeito. Não dá pra beber água quente, não. Não dá duas partes. Não dá duas partes. É. Uma passada ali da geladeira. É o Alindo que ele corre. Corre aqui fora, fora. Por aqui, né? Que eles cheguei em filme lá? Que a construção do Alindo tem? Ah, que eles não passaram. Passaram. Passaram aqui. É. O Hell on Wheels. É o ouro. Risada, é um problema de passar pelos Rockies? Risada na montanha aí. Ah, é. Olha só que é lindo também. Olha. Isso aqui na neve. Na época de neve você quer morrer. Tão bonito que é. Chega assim ó. Tudo branquinho assim. Branquinho. Eu já tô imaginando. Os paredão Não tem mais Olha lá mais, olha os rafets Agora ali tá parecendo ser de algum parque Igual né? É, igual e tem um Que um e dois estão mais passeando É Talvez um parque vai acima Um parque para cima e um para baixo Da que a gente fala É Para cima nós vamos subindo Vamos subindo Nós estamos subindo e estupacendo Yep Olha Olha Tá pra cansar viu Tá aí rimando Vai ter que Deve ser gostoso É pra qualquer um não Manda pra lozão desse ali fora Olha o tanto É Ah é Deu parque sim Roling É que eu vi a marca Aboia Dá pra ver que agora ele taca ali ó É Que bacana É Que bacana Esse rushing area ali Fica aquele clipe da fechurinha ali Não esquece Aqui ó Um parque né Aham Uma trilha nova Fica muito bonita aqui embaixo Rorre não titio Camelo aqui é 50mph O que é isso? Não, não é isso? Não, não é isso? É isso aí, não é isso? Eu acho que ele vai lá. Não, não é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Agora é só entrar desse turma, amor! Olha! Tive uma ponte que fizeram melhor a pena! Chega! E dentro do túnel começa a descer! O que você gostou? O que você pensa? O que você está fazendo? Agora uma coisa que eu não gostei, que é a cor desse rio, os parrentes, quando eu vim aqui, estava congelado, não dava para ver que era essa cor, não. É igual ao Rio Culkin, lá de Tabaculim. Engraçada, você só tem Tabaculim para analisar, comparar. É igual ao Rio Culkin, lá de Tabaculim. Quem não conhece, por favor, vai lá com a UFC, porque vale a pena. Mentira, mas não vai a pena. Conheceu o Rio Culkin. Nem sei se existe mais. Até mais! Que raça! Vamos lá. Estou cansado ali, não é? Estou dormindo. E aí, o que faz? Bear Ranch. Esse barro tudo aqui, não é? Será que vem? Está vendo? É bem feio. Coeira, não. Coeira. Coeira. Vai lá e vai para o Rio. É, chove, vai para o Rio. Isso aí. Olha o tanto de barro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Olha! Brilha! Brilha! Cimentada! Como se não pudesse andar no Square Aham! Bom, essa rota aqui... Olha! Tudo de fora fora! É verdade! Essa Rota 70 aqui, eu acredito que muita gente já passou nela lá no Truck Simulator American Truck Simulator Eles costumam pegar um negócio bem real assim o máximo real possível e colocar no jogo Se isso for uma realidade Deja nós saber aqui embaixo nos comentários que ele já jogou American Truck Simulator Estamos aqui na Rota 70 saindo lá de Las Vegas passando pela Rota 70, indo pra Denver Colorado Olha lá! Entra por dentro aqui Entrou por dentro Entrou por dentro E saiu aqui E saiu aqui E tomou uma dificuldade de bicicleta aqui quem faz as trilhas né? Ou então de patinetes É, mas eu digo assim que é pela distância que faz exercício mesmo se tu eles estão levando tem uma pista bonita dessa Falar nisso tem um Toguinho Toguinho Vovovos que vale a pena Não conheço os rapazes Não vou conversar com eles Se eu pudesse conversar com eles ia ser muito bom Mas Eu achei muito massa que o negócio que eles fizeram Ah! Se eu pudesse contar com aquele menino que está da fora no caminhão pra nós poder parar bater aquele papo e tomar aquele cafezinho três corações Ia ser bom demais Mas por acaso se tiver alguém que tenha contato com eles ou conhecer eles ou saber como falar pra eles avisa pra eles que eu queria muito passar que eles Dropei pro mundo no Instagram Dá uma olhada acompanha pra vocês verem Fantástico O que eu achei engraçado é que um dia eles estavam aí quando eu comecei a olhar eles estavam lá em Rola Aí logo depois eles saíram de Rola foram pra lá de Oklahoma ali daqui a pouco tava no Texas Nossa! Caramba! Esse porra não tem caminhão não para não não tome não porque ela anda assim com um franguinho assim amarrado na frente da bicicleta assim e fica tirando fora aquele frango e passa lá fora Coisa top top mesmo Dropei pro mundo Eu acho que é isso Se não fosse eu estivesse falando errado me desculpa mas vou botar aqui na tela pra vocês verem É isso aí senhoras acho que eu vou desligar por aqui já filmamos pra caramba aqui tá dando já não dá pra saber depois desliguei a câmera que agora sem querer mas eu acho que a parte mais bonita nós passemos a não ser lá na frente agora na no Tunnel Ice and Tower e depois dele a gente passar a descer descer, 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 descer até nunca mais aí vai chegando em tempera qualquer coisa mais pra frente eu ligo a câmera mas eu vou ligar só aquela vocês não precisam ficar aqui verde eu mais hahaha você tinha lá tá eu vou desligar por aqui e não vai se falando aí afora que a gente vai ter gravação vai eu vou desligar ela 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 Para quem não sabe, Dona Maria não toma café Três Corações, ela toma café solúvel, nesse café. Corações, ela toma café solúvel, nesse café.